Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo desse iniciando, meu irmão na área, como é que é? Boa tarde aí, uma boa noite ou um bom dia, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, tá certo? Mas hoje, segunda-feira, dia 27 de julho, sejam todos bem-vindos, uma ótima semana pra todos. Galera, vou mostrar pra vocês aqui algo que eu não sabia, poucas pessoas sabem disso, eu acho que a grande maioria de vocês não sabia. Tem uma estampa no Trax, tá bom galera? Não é do carro, você não consegue colocar essa estampa no carro. Não sei se a gente pode dizer que é uma estampa secreta, é um extra passado pelo PR4. Enfim, eu vou explicar pra vocês aqui, aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham? É uma estampa secreta? É o extra que vem do carro de Fórmula 1? É um acessório fantasma? É algo sobrenatural? Não sei, mas é algo que é muito interessante, que eu peço o like de vocês, que a informação é muito top. Fechou? Galera, é o seguinte, pra gente poder fazer o Trax com a estampa oculta, é necessário que a gente use o PR4, que é um carro de Fórmula 1 e a gente vai colocar exatamente a estampa da Redwood. Tá bom? Então o que eu fiz aqui galera? Eu fiz o glitch do Merger que eu vou ensinar pra vocês agora, eu joguei um carro mod nele, porque né, coloquei, joguei uma tonagem de um outro carro no meu PR4, tá bom? E aí galera, a gente vai colocar a última estampa aqui do PR4, que é a estampa da Redwood, tá bom? Esse é um carro de Fórmula 1 que vende no site da Legendary, beleza? Já vou mostrar pra vocês o site já já, tá bom? Então aqui é o seguinte galera, ó, vou mostrar aqui, ó, cadê a estampa? Caramba, pulei, que merda, aqui ó, é a última estampa galera, é a número 11. Essa estampa aqui vai dar uma estampa oculta no Trax, tá certo? Então beleza, vamos voltar aqui, obviamente vamos precisar do Trax pra gente poder fazer a estampa nele, tá bom galera? E aí é o seguinte, olha só, eu vou jogar nesse Trax aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, no site da Legendary, vende tanto o Trax quanto o PR4, ó, o PR4 tá aqui, tá bom? E aí você acha também o Trax mais um pouquinho aqui pra baixo, você já acha o Trax pra vender, tá certo? Galera, vamos precisar do Bandito, tá bom? É um veiclinho, né, de brinquedo aqui, que fala que é o de controle de, é, controle remoto, tá bom? Que é esse veículo pequeno aqui, tá certo? Você precisa comprar ele pra você poder fazer o glitch, beleza? Vamos deixar também a nossa restauração próxima a qualquer propriedade que você tem aqui da arena, tá bom? Vai precisar ter arena, o mecânico da arena e uma propriedade próxima, aqui no caso eu tô usando a alta, que tá bem aqui do ladinho, tá bom? Bem aqui na rua, ó, eu deixei a minha restauração na garagem aqui, tá bom? É necessário que você deixe pro glitch dar certo. Então galera, é o seguinte, esse glitch funciona pro Xbox PS4 do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui, vai mudar só um detalhezinho, já vou explicar. Então a gente vem no RC Bandito, dá uma seta pra direita, você vai ficar aqui no menu, ó, deu uma seta pra direita, fica aqui. Eu tô gravando no PS4, eu vou suspreender o aplicativo ou você pode desligar a internet, tá galera do PS4. A galera do Xbox pode clicar lá no YouTube ou desligar a internet também, tanto faz, tá bom galera? Vai dar o mesmo efeito que é isso aqui, ó. Quando eu vim aqui e vou clicar no reprodutor de mídia, tá? Quando eu clicar aqui vai falar, você tem certeza que vai suspender o aplicativo? Sim, beleza. Aí você, ó lá, o aplicativo suspenso, aí você aperta o botão PS e volta pra cá. Mesma coisa galera do Xbox. Vai dar conexão perdida, vai saindo da sessão no Xbox e tal. Então você vai cair, aí você confirma. Se você desligar a internet, você vai confirmar a mensagem lá da internet que perdeu e tal. Beleza, aí você liga ela de novo e vai cair no modo história. Do modo história vocês voltam para o online, vai pra uma sessão de convite. Então eu vou acelerar esse processo pra ficar pequeno o vídeo. Tamo junto? Então vamos lá. Galera, é, voltando aqui. Então, né, caiu lá pro modo história, apareci lá naquele apartamento. Peguei um carro e vim pra cá. Entrei de a pé, tá? Largo o carro lá fora. Galera, eu não falei no comecinho do vídeo, me perdão. Você precisa ter um modo de mira diferente, tá bom? Em configurações aqui, GTA Online. Não, perdão. Perde Start, configurações, controle. Vai vir aqui, ó, modo de mira. Eu estou usando trava completa, vou seguir jogadores com mira livre. Se você tiver com mira livre, você vai seguir jogadores com trava completa. Então a gente vai precisar ter um modo de mira diferente pra seguir algum jogador aí. A galera do Xbox One precisa testar primeiro. A galera do PS4, simplesmente vocês vão fazer o quê? Já vamos entrar no PR4, já na estampa Redwood, tá bom? Vamos dar uma seta pra direita. Olha, vai acessar o menu do mecânico. Veja ali, daquele lado ali, ó. Lá no canto, tá vendo? Em cima aí. Tá aparecendo o menu do mecânico, porém aqui na vaga mesmo. Tem que acontecer isso. Se ele acessar a oficina, é que deu errado. Repita o processo. Se você deu seta pra direita e o menu do carro continua aqui, ó. Onde o carro está, o menu do mecânico continua onde o carro está. Deu certo. Então você vem em blindagem. Coloca em nenhum, depois volta pro 100%. Ou faz qualquer alteração que vocês quiserem. E agora, galera, vocês vão vir aqui em vender o carro. E vai vender. Pode vender aí. Vocês vão ficar numa tela preta infinita, tá bom? E aí vocês apertam o botão PS. Vai na comunidade aí do PS4. Entrem na comunidade do canal. Já somos mais de 7.100 pessoas, tá bom? Na comunidade. Beleza? Digite ali na barrinha de pesquisa. Este nome aqui, ó. Hermano Gamer. Tá bom? E aí você vai conseguir achar a comunidade. Seja muito bem-vindo. Aqui você troca ideia, arruma amizade, troca veículo e assim vai. Tá bom? Vem aqui na opção de jogando agora. E aí vocês clica aqui, ó. Pra entrar na sessão de qualquer jogador. Qualquer um. O que você vai fazer aqui? A gente vai testar. Automaticamente a gente vai testar. A gente vai fazer de uma forma que a gente vai saber o modo de mira. E ainda não vai dar nada de errado. Que é, ficou na tela de alerta, seguiu. Duas vezes botão PS de novo. Botão PS, duas vezes, ó. Aí quando você aperta duas vezes bem rápido. Ele volta pro mesmo jogador que você seguiu. Aí você segue ele de novo. E aí, ó. Se... Olha lá. Deu... Deu errado, ó. A sessão não é possível conectar. Beleza, vamos de novo. Duas vezes botão PS. Vamos no de baixo. E aí, galera. Se permanecer naquela primeira mensagem de alerta. Quando você seguir pela segunda vez. Então aquele jogador não tá com o modo de mira. Agora se ela mudar e falar que a sessão que você tá tentando entrar. Está com o modo de mira. Beleza, já deu certo. Tá bom? Olha lá. Esse jogador aqui também não. Vamos clicar no próximo aqui. E aí você pode fazer duas vezes o botão PS. Vai indo pro de baixo. Até você achar um jogador com o modo de mira diferente, ó. Mantenha nessa tela. Duas vezes o botão PS. Sigo de novo. Olha lá, ó. Ele tá com a mira igual. Não mudou nada. Então a gente cancela. Duas vezes o botão PS. Vem no próximo de baixo. E aí, galera. Você consegue fazer esse esqueminha. É um esqueminha bom que você não precisa testar. Não precisa confirmar pra ver se tá com a mira. Aqui você já testa. Aqui mesmo, ó. Vamos ver se isso aqui tá. Olha lá, ó. Viu? Você viu a sua atividade ao qual você tá tentando se juntar. Está com o modo de mira diferente. Porque a gente seguiu duas vezes. Seguimos uma vez. E seguimos de novo por cima. Aí mudou automático. Agora você só cancela. E pronto. Vai aparecer com o carro aqui. Você não perde o carro. Ele fala que vendeu, mas não vende. Tá bom? E aí, galera. Você vai entrar no Trax. E somente vai acelerar. Tá bom? Ó, minha luzinha do controle. Combinou com o carro. Pinhadinho. Ó, aí você acelera. Pum. Acelerou aqui. Saiu pro lado de fora. Olha só. Olha lá, ó. Vocês viram? Hum. Pegou. Essa é a estampa oculta, galera. É uma estampa que... Você não tem como colocar no carro. Não coloca no carro. Tá vendo? Ah, o que que tá escrito aqui? Será que a gente consegue desvender esse mistério? Eu não sei o que tá escrito aqui, cara. O que tá escrito aqui? Que letra é essa? Enfim. Desceu do carro. Agora vamos entrar lá pra dentro. Ele vai sumir, tá bom? Olha lá. Sumiu. Vamos entrar lá pra dentro. Galera, então vamos lá. Vamos entrar no carro que pegou a estampa oculta. É uma estampa bonita, diferenciada. Combinou com o carro. Né? Eu não sei. Até o mod desse carro ali deu um combinado. Ficou vermelho e branco. Pá. Ficou top. Galera, olha só. É um mistério, mano. É algo paranormal. Você clica aqui na opção de estampa. Não marca nada lá, ó. Ele não fala qual estampa que é. Por quê? Não tem. Entendeu? Então a gente vai passando aqui pra baixo. Vocês podem ver. Ó. Ó. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui que eu pulei alguma. Ó. Não tem nada daquele tipo de estampa. Olha só. Essa aqui não tem nada. Ah, essa aqui é só a faixinha ali, ó. Ficou bonito, hein? Ó. Olha só. E aí, acho que acaba nessa daqui, ó. Na sprunk. Não tem. E quando a gente volta, ele pega a estampa lá. Porque eu não selecionei nenhuma. Quando clica, ele mostra ali, ó. Que não tá selecionado nenhuma estampa. Então, realmente, a estampa é oculta. É uma estampa secreta. Vamos se dizer assim. E aí? O que vocês achou? Topzera? Então, galera. Eu peço o like de vocês. Dá aquela compartilhada. É o momento de vocês fazer tracks com essa estampa aqui. Tá bom? Usando o PR4. Eu não sei se dá pra usar o outro carro de Fórmula 1. Tá bom? Mas, é... Ficou bacana. É uma estampa bacana. Tá bom? Então, peço que vocês deixem o like. Dá aquela compartilhada marota. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.